Pois bem, o Ministério Público Federal mandou e o governo de Brasília, o Detran do Distrito Federal e o Detran do Distrito Federal começaram a aplicar multas nos bolsonaristas que estão em atos golpistas. Veja bem, olha a diferença. Antes eram aplicadas cerca de 900 multas por dia para bolsonaristas em todo o Brasil. Agora, só no Distrito Federal são 5 mil multas por dia para os golpistas. Gente, nós estamos falando aqui de multas de 100 mil reais. É multa cara. 5 mil multas de 100 mil reais? Se eu estou fazendo a conta mais ou menos, a gente está falando que é muita grana. São 500 milhões de reais, é isso mesmo que eu estou falando por dia em multas. É multa pra caramba. Tem algumas multas que são menores, tem multas que são de apenas 5 mil reais. É dinheiro pra caramba. Então, está dando ruim para os bolsonaristas. Mais do que isso, as polícias de outros estados também começaram a multar esses bolsonaristas. Carros, caminhões, íclus, tudo mais. O que der pra ser multado, está sendo multado. E o Ministério Público Federal também pediu ao governo do Distrito Federal que envie informações. Por quê? Porque eles já estão investigando. Foi aberta a investigação sobre os atos golpistas. Eles querem saber quem são os financiadores, quem são os organizadores, quem são todos os envolvidos que puderem ser identificados. Ou seja, a polícia está identificando todo mundo. Gente, 5 mil multas por dia é coisa pra caramba. Quanta gente que não vai ser identificada. Por quê? Porque o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, vão fazer o cruzamento desses dados. Pra saber se os financiadores desse novo ato que está tendo agora em Brasília, pro dia 15 de novembro, são os mesmos... Não sei o que vou falar. São, obviamente. São os mesmos dos atos anteriores. Que são bolsonaristas pedindo golpe e fechando estradas. Bolsonaristas na frente dos quartéis. Agora, a aglomeração maior é na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Pra lá estão indo vários bolsonaristas. Depois da nota golpista das Forças Armadas, eles se incendiaram mais e resolveram ir lá pra frente do quartel das Forças Armadas. Tinham chegado a falar, ó, vamos pra esplanada dos ministérios ali, vamos pra Praça dos Três Poderes, mas murchou. Não foi quase ninguém. Então, eles voltaram pra frente ali. E tá tendo, ó, vários veículos de mídia estão enviando repórteres lá, na Paisana, obviamente, né, porque senão eles odeiam a imprensa. E tá tendo o seguinte, tá tendo distribuição de comida grátis, distribuição de tudo que você puder imaginar, até brinde eles estão dando. Pra você ter ideia do nível de organização e financiamento disso aí, eles têm pulseira pra identificar quem é do acampamento e quem não é. Porque quem tem pulseira, quem prova que é bolsominion mesmo, e que tá lá porque quer golpe de Estado, ganha a pulseira, é identificado por eles. Esse pessoal é muito burro, já eu te explico o porquê. E aí, pode comer, pode usar os banheiros, pode, tem lá um ou dois chuveiros, pode usar esse um ou dois chuveiros. Eu tô falando, esse pessoal não tá tomando banho todo dia, porque tem pouco chuveiro. Mesmo com financiamento, não dá pra colocar chuveiro pra 500 pessoas tomarem banho. E o pessoal, além de nojento, são sujos. São duas coisas quase sinônimas, né? Pois bem, e os bolsonaristas, o pior, cagando em banheiro químico, unissex, eles queiram contra banheiro unissex, que lá tem homem, mulher, criança, menino, menina, tudo indo no mesmo banheiro, que aliás é químico, não tem nem descarga no banheiro químico. Esse é o nível dos bolsonaristas. Então, dá pra ver que tem um financiamento muito forte. Tem vídeos aí nas redes sociais circulando, que sempre que eu vejo esses vídeos, eu mando marcar o Alexandre, mas dá dois minutinhos e chega lá na assessoria dele. de gente em mercado, dá pra ver a placa dos carros, de gente em mercado fazendo compras, mas compras assim de 5, 6 mil reais, enchendo caminhonetes, essas caminhonetes grandes, enchendo de compra assim pra levar pros acampamentos, enchendo duas, três, quatro, cinco caminhonetes dessas grandes aí, Hilux, dessas grandes. Ah, e gente enchendo caminhões, tudo mais. Então, gente, esse pessoal tá só... Eles são muito burros. Eles tão só colocando mais a corda no pescoço deles. Dia 1º de janeiro, o Alexandre vai fazer assim, pronto, morre todo mundo. Morre não. Vai preso, vão levar multa a todo mundo, vão à falência. O que vai ter de bolsonarista indo à falência? Eu adoro quando o bolsonarista vai à falência, porque tem uma coisa que é importante, que são as pessoas progressistas de esquerda terem mais poder aquisitivo que esses imbecis. Porque assim, quanto menos poder aquisitivo eles tiverem no futuro, melhor, que aí eles não conseguem financiar esse tipo de coisa. Então, olha, imagina 5 mil multas por dia. Aí, quer dizer que pelo menos 5 mil veículos têm seus donos sendo ali identificados como golpistas. Eles todos vão ser investigados. Não sei se todos vão ser presos, mas uma boa parte deles vai ser presos. Aí começa o cruzamento dos dados. Eu vou te explicar. O cruzamento dos dados é o seguinte. Olha, tem não sei quantos caminhões, quantos veículos aí do mesmo dono. Quem é esse dono? Vamos identificar aqui. Ah, ele também é dono da empresa tal. Hum, a empresa tal. Vamos quebrar o sigilo. A empresa faz negócio com quem? Hum, faz com a outra empresa tal. Quase todo lucro dessa empresa aqui vem. Desce outra aqui que contrata serviços dessa. Hum, e essa aqui? Quem é o dono? Hum, esse dono aqui tem carro que também foi multado? Ó, tem! É assim que vai uma investigação. Até chegar nos financiadores. Esses, sim, serão todos investigados, condenados e presos. Não exatamente nessa hora. Acredito que vão ser presos ainda durante a investigação, porque eles continuam cometendo crime. E aí, quando se continuar cometendo crime, cabe prisão preventiva. E o pior, eles lá no acampamento, pra dar pulseirinha, eles identificam as pessoas. Aí, ó... O trabalho do Ministério Público ficou muito mais fácil, porque eles já têm a lista da identificação de todo mundo. Você vai fazer um negócio que é crime? Esse é o problema dos bolsonaristas. Ó como o Bolsonaro deixa os bolsonaristas se ferrarem, ele não tá nem aí. Você tá fazendo um negócio que é crime, você vai se identificar? Não. Só que eles estão tão certos de que vai ter golpe mesmo, e eles estão sendo... Eles estão sendo manipulados pelo gabinete do ódio a acreditar nisso, tanto é que eles estão lá, que eles se identificam. Eles até acham, muitos bolsonaristas que vão lá, e eu vi já gente que foi lá falar com eles e tudo mais, eles acham que se identificar é bom. Porque pra eles, depois que tiver o golpe, eles estarão ali, identificados como gente que ajudou. Então eles acham que é bom. E eles não tão percebendo... Olha, o Bolsonaro joga esse pessoal na fogueira mesmo. Eles não tão percebendo que eles todos serão identificados, que já estão identificados pela justiça, serão investigados e presos. É isso que vai acontecer. Aí o babacão... Imagina o nível de estupidez da pessoa que chega e fala assim, olha, eu tô aqui no acampamento, que pede o quê? Fim da democracia no Brasil, não respeitar o resultado da eleição, prisão dos ministros do STF e golpe militar. Alguns pedem golpe com o Bolsonaro, outros sem o Bolsonaro. Eles vendem ali a bandeira da monarquia, eles querem que o Brasil vire uma monarquia bolsonarista militar. Pois bem, obviamente isso tudo é crime. Obviamente você juntando tudo dá mais de 30 anos de prisão. Aí você vai lá e se identifica. Pra pessoa se identificar, ela tem que ser manipulada num nível... Pô, tem um outro youtuber de esquerda que ele tava falando no Twitter, que ele... Vai lá, os bolsonaristas começaram a disseminar agora fake news sobre tudo que o Lula fala durante a transição. Aí o Lula fez uma fala que desagradou setores do mercado financeiro. O mercado financeiro que tá mamando muito nas setas do governo durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar, quando começou a pandemia, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro liberou um trilhão e duzentos bilhões de reais pros bancos. Pra quê? Pros bancos serem caixa. Porque as pessoas iam precisar de empréstimo porque muita gente ia perder o emprego. O que os bancos fizeram em troca de ganhar toda essa dinheirama? Aumentar os juros. Porque aí todo mundo ia se desesperar a precisar de empréstimo, ia usar mais o cartão de crédito, e a pessoa que fica desempregada, ela vai lá e usa mesmo porque não acabou o dinheiro. E os bancos fizeram aqui, aumentar os juros pra explorar mais essas pessoas. Então o governo Bolsonaro deu o dinheiro e eles aumentam os juros. Aí o Bolsonaro foi lá e criou o maior esquema de corrupção do mundo na Petrobras, que tirem dinheiro da empresa e de todos os brasileiros e dá diretamente pros bancos. São mais de cento... Nesse ano aqui, de 2022, tamo falando aí, se no último trimestre tiver o mesmo lucro que os outros, de mais de cento e sessenta bilhões de reais. Cento e sessenta bilhões de reais que tá saindo da empresa. Eu tava... Escuto pra você ter ideia. Isso tudo tá acontecendo? Ok. E aí, nesse contexto... Pera... Tá. Nesse contexto, os bolsonaristas começaram a disseminar fake news porque o Lula vai acabar com isso, com essa mamata. Os bancos mandaram, os jornalistas da grande mídia começaram a criticar a fala do Lula, que foi uma fala perfeita. Aliás, assina embaixo, se o Lula imprimir tudo, eu assino embaixo. E os bolsonaristas começaram a disseminar fake news. Uma delas é de que o Lula vai criar uma moeda em conjunto com a Argentina. Esse youtuber tava colocando no Twitter dele que ele mostrou, um tio dele falou isso pra ele, ele falou, ah, o Lula vai criar uma moeda em conjunto com a Argentina que está quebrada. Aí, esse cara mostrou um vídeo do Bolsonaro falando isso. O Bolsonaro falou isso em 2019. Inclusive, eu lembro dessa fala dele. O tio do cara falou, sabe o quê? O bolsonarista? Falou o seguinte, é mentira, isso é tudo mentira. É um vídeo do Bolsonaro falando. É mentira, é o Lula quem vai fazer isso. Ele vai quebrar o Brasil. Esse é o nível. Você pode mostrar um vídeo que mostra que é o Bolsonaro que queria fazer uma coisa que o bolsonarista diz que é errado agora. E ele vai falar, não, mas é o Lula. Mas o vídeo é o Bolsonaro. Não, não, mas é o Lula. É esse. O bolsonarismo é uma doença em estágio terminal. Eu vejo pessoas, Thiago, mas... Não, não vão conseguir. Respondendo a sua pergunta, não vão conseguir. Não, não vai ter golpe. Não, o Bolsonaro não vai continuar. Sim, o Bolsonaro será preso. Sim, todos eles serão presos. Mas lutaremos aqui pra que isso aconteça. Temos que seguir lutando. É assim, ah, não. Que bom, vão ser presos. Então, tchau, gente. Vou parar de fazer vídeo. Não, temos que continuar pressionando. Peço a isso em inscrição no canal, exatamente pra gente continuar aqui pressionando. e vamos pra cima deles. Falou.